O crime aconteceu dentro de um ônibus que transportava estudantes. Um bandido armado rendeu os passageiros, roubou dinheiro, celulares, documentos e cartões de crédito. A polícia militar foi acionada após o criminoso fugir, próximo a um posto de combustíveis, às margens da PR-323. Por volta das 11 horas da noite a gente foi acionado para atender essa situação de roubo a um ônibus. Chegando no local, na PR-323, aqui no perímetro urbano de Umarama mesmo, a equipe fez contato com o motorista e com os integrantes do veículo. Os quais relataram que dentro do veículo mesmo, um rapaz saiu do fundo do veículo, caminhou até a cabine do motorista e armado com algo que aparentava ser um revólver. Ele rendeu o motorista, anunciou o assalto, pediu para que o motorista parasse o veículo ali naquele local, nas margens da PR-323. Então ele passou ali de um em um, levando alguns objetos pessoais, alguns celulares, seis celulares para ser precisamente dos integrantes do ônibus. Dinheiro, ele levou cerca de R$ 1.100 em dinheiro e também documentos e cartões de crédito. Eles repassaram as características do rapaz, é uma linha que iria até tapejar um ônibus de estudantes. Ninguém conhecia o rapaz e não souberam precisar se ele entrou no veículo ou se ele ficou escondido até ter a oportunidade de realizar o assalto. Então, diante das características, as equipes fizeram busca na localidade, porém não encontraram o indivíduo. Uma situação atípica e esse homem estava sozinho. Positivo, uma situação muito atípica. Esse tipo de situação ocorre mais em grandes centros. Aqui em Umarama a gente não teve nenhum registro. E na área do 24º Batalhão a gente não teve registro desse tipo de roubo ainda. Então é uma situação bem atípica. A gente vai se atentar a isso daí. E o rapaz, ninguém conhecia ele. Só repassaram que ele tinha uma tatuagem no pescoço. Então, uma situação bem estranha. Além da tatuagem no pescoço, as vítimas repassaram que o bandido vestia blusa com capuz e boné. A polícia militar realizou diligências, mas o homem não foi localizado. O caso deve ser apurado pela polícia civil. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto